Fala galera, bem-vindos ao canal Resolve Tube. Hoje quero passar uma dica rápida para você que tem uma câmera Osmo Pocket e precisa fazer a abertura dela por algum motivo. Para estar fazendo a abertura dessa câmera é na parte traseira, aqui onde fica o símbolo da DJI. Vão usar uma espátula nas laterais e fazer a abertura da câmera. Mas tem que se tomar muito cuidado na hora de remover a bateria pois a bateria tem um flex que fica próximo à lateral da câmera, está vendo? E é muito sensível. Se não remover com cuidado vai ocasionar esse problema aqui, rasgar o flex, está vendo? Igual ocorreu com essa câmera. E a gente está aqui tentando recuperar, fazer a solda desses pontos aqui para recuperar essa bateria. Isso porque essa bateria é muito difícil de encontrar e não é tão baratinha assim. Eu encontrei uma no AliExpress, vem lá da China, no custo aí de R$320,00. Essa bateria aqui. Então deve-se tomar muito cuidado na hora de desmontar a sua Osmo Pocket e retirar a bateria. Viu pessoal? Quis compartilhar com vocês essa dica que sirva como alerta para a galera que tem essa câmera e por algum motivo precisa fazer a abertura dela. Tem que se tomar cuidado, certo? Eu vou tentar recuperar. Se não conseguir vai ter que comprar outra. Então acho que vale essa dica aí para a galera que tem essa câmera. E deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para o YouTube avisar quando tiver vídeo novo de dicas e tutoriais. Sempre na descrição deixo sugestões de cursos aí na área de manutenção de computador, manutenção de celular e também de eletrônica, certo? Dá uma olhada aí, dá essa força. Vamos fazer esse canal Resolve Tube crescer, compartilhar conhecimento com a galera. Até mais! Tchau!